Voltamos à rua Nossa Senhora das Graças, no bairro José Carlos de Oliveira, para conversar com os moradores e saber deles se está chegando água nas torneiras e principalmente se está chegando de boa qualidade. Fomos até a casa de Dona Josefa Campos, que quando estivemos lá no dia 2 deste mês, os reservatórios dela até que estavam cheios. Mas a cor da água não era das melhores e um mau cheiro insuportável. Quando chegou, chegou a água, que nem água de esgoto. Água fedorante que eu nunca vi na minha vida, uma água dessa. O tempão que não chega, quando chegou, chegou desse jeito. Só tomou um susto, né? Foi. Eu nem banho, essa água eu não estou tomando, nem lavando prato, viu? Porque uma caatinga dessa, roupa nem dava em roupa com ela. Eu não tenho como se não lavar roupa com água dessa. Agora o cenário é outro. Vimos a Dona Josefa já fazendo alguns deveres de casa, como lavar roupas. Melhorou muito, viu? Porque chegou boa agora. Dá para fazer o que agora? Dá para fazer as coisas, né? Lavar roupa, porque não estava lavando roupa aqui. Estivemos também na casa da Dona Ayusa França. Não sei se vocês lembram, mas ela estava esvaziando a cisterna porque estava com água suja. E agora a gente vai conversar com ela. Dona Ayusa, venha para cá. Como é que está a situação da água agora? Mostre para a gente, por favor. Graças a Deus, né? O cenário que vocês viram da última vez, hoje a gente vê um novo cenário. A água, graças a Deus, chegou limpa. Para fazer todos os nossos deveres de casa, como dona de casa. Depois de um ano, três e meia, a gente está com água na torneira. Isso para a gente é um prazer. Quem também está na maior felicidade é a comerciante Adriana Nunes. Segundo ela, essa foi a melhor notícia que recebeu nos últimos tempos. Quando eu abri a torneira, estava chegando água e água limpa, né? Porque há 15 dias atrás chegou água podre, podre que ninguém suportava o mau cheiro e não prestava para nada. E agora como é que está a água? E agora a água está limpa para fazer todos os seus deveres de casa. Cozinhar, especialmente para cozinhar, que está ótimo. No dia que conversamos pela primeira vez com os moradores da rua Nossa Senhora das Graças, aproveitamos e conversamos também com alguns moradores da primeira Travessa Nossa Senhora das Graças, como foi o caso da dona Maria José da Silva, que nos relatou que para ter água em casa, teria que comprar, porque há anos não chegava nas torneiras. Nós temos que deixar de comprar a limitação da gente para comprar água, porque nós sem água ninguém vive. Como é que não é para dar limpeza na casa, no nosso coito mesmo, lavar uma roupa? Nós temos que comprar, diminuir a limitação e deixar dinheiro para comprar água, para se viver. Mas será que agora a situação mudou? Está com mais de três anos que chegou a água aqui, pelo menos nessa rua aqui da gente. Faz muito mais de três anos que chegou aqui. Se nós quiser a água aqui, nós temos que comprar, se quiser. Deixa de fazer, comprar o alimento e comer, nós se alimentar e vamos comprar a água. É R$ 160, R$ 170, R$ 180 um caminhão. É isso, alegria para uns e peregrinação para ter água em casa para outros.